Como atuar como projetista estrutural? A área de projetos é, sem dúvida, uma das áreas que mais nos permite ter oportunidades, principalmente quando a gente acaba de se formar, não tem tanta experiência ou está atuando em alguma outra área e deseja ter algo mais estável, mais fixo. A demanda por projetos apenas aumenta, não existe essa história de redução de demanda. E uma grande história também, que hoje é muito contada, está na substituição do engenheiro pelas IA, pelas inteligências artificiais. Primeiro, temos que entender que o software e as ferramentas estão cada vez mais avançadas e a produtividade tem aumentado de maneira massiva. Então, a IA tem um pensamento muito lógico. Para você resolver um problema estrutural, não existe uma fórmula mágica, e sim, uma análise clínica de um bom engenheiro, de um bom projetista. É por isso que um projeto estrutural muito bem elaborado e estruturado traz economia, rapidez e mesmo assim enfrenta grandes dificuldades no canteiro de obra. Para ser executado, muitas soluções precisam vir, sim, de um bom profissional que sabe analisar toda a situação e entender quais são os melhores caminhos. No vídeo de hoje, vamos bater um papo sobre o roteiro do projetista. Essa série de vídeos que a gente vai trazer, né, no intuito de te mostrar o caminho para que você seja um projetista nota 10. Eu sou o engenheiro Silvio Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! Tem três situações que dificultam muito a vida de quem quer atuar com um projeto. Primeira delas, me formei. E agora, como exercer, como fazer? A gente compreende que a faculdade, ela apenas nos proporciona, né, uma visão ampla da profissão. Porém, ela não direciona ninguém. Tem muitas coisas que você precisa aprender depois de formado. Muito conhecimento precisa ser buscado. E o principal deles, né, está nessa questão de você entender o seu posicionamento perante a profissão. O que você vai fazer? O segundo questionamento que muitas pessoas se falam. Existe falta de oportunidades. Realmente, vagas boas e boas oportunidades sempre serão concorridas. Sempre. Oportunidades tem, mas não são tão boas assim. E as boas sempre são concorridas. Então, você precisa se preparar. E a terceira situação que calha muito, isso é direcionada à área de projetos, cálculos estruturais, que é a minha área de atuação por escolha, que está na afinidade com números, contas, fórmulas, enfim. Será que isso realmente pode ser uma dificuldade? Será que isso pode ser algo que te barra a trabalhar com projetos estruturais? Não. Isso não é algo que pode te barrar. Eu vou explicar para vocês logo a seguir. Mas vamos voltar na primeira objeção, que é a formatura, a colação de grau, a graduação. Após a graduação, temos alunos formandos que já estão trabalhando na área. Essa galera tem uma maior, não digo maior facilidade, tá pessoal? Mas já tem ali um direcionamento na carreira. Geralmente, você costuma seguir os passos de quem você trabalhou como estagiário, como auxiliar, enfim. Você costuma ali continuar. E também acontece de muitas pessoas trabalharem em outras áreas, pagar sua faculdade, conseguir cursar e ainda não atuar na área. É muito interessante para você entender que um engenheiro carrega umas responsabilidades bem sérias. Ou seja, nenhuma empresa vai te contratar se você não ser capaz de responder à altura a essas responsabilidades. Então, cai naquela história, ah, mas precisa ter experiência, precisa saber. É por conta dessa responsabilidade atrelada. Muitas pessoas, mesmo depois de formada, precisam passar por aquele período de estágio. Aquele período de auxiliar, aquele período de ajudante. Justamente para adquirir a experiência necessária para então entrar no engenheiro júnior, engenheiro sênior, engenheiro pleno e por aí vai. Ou trabalhar como autônomo, por que não? É o mercado autônomo, ele te dá uma possibilidade que o mercado privado não dá. E você trabalhar no seu ritmo, na sua forma. Claro, exige maior foco. Você não pode perder o foco. Se você vai trabalhar com um projeto, que é uma das áreas de atuação do engenheiro, que mais da flexibilidade torna na nossa área tão especial, que é o mercado autônomo de projetos. Temos projetos estruturais, concreto armado, alvenaria estrutural, fundação e contenção. São os trabalhos que eu executo. Temos também o mercado de projetos elétrico, hidráulico, hidrossanitário, pluvial, geotecnia e por aí vai. Então você precisa o que? Se especializar. E como se especializar? Cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Eu sempre indico para quem está começando agora, procurar cursos de curta duração e que vão direto ao foco. Sem ser aqueles cursos de 3, 4, 5 anos. Porque você precisa de um resultado mais imediato. E se você está procurando experiência, por que não aprender com pessoas que já têm experiência e conseguem te passar parte dessa experiência de maneira mais sucinta, mais rápida? Hoje, a gente tem uma facilidade que os nossos colegas há muitos anos atrás não tinham. que são o advento dos cursos onlines. A educação é AD. Você não precisa parar o seu trabalho. Você pode se dedicar, se especializar. Até porque se você presta um serviço como autônomo, não tem ninguém atrás de você que vai fiscalizar o seu trabalho. Quem vai fiscalizar são os órgãos públicos, defesa civil, o seu cliente. Então você precisa entregar um trabalho coerente e de acordo com a responsabilidade que é devida para aquele trabalho. Sempre lembre-se disso. É um projeto bom, é um projeto execuível, é um projeto seguro. Não se aventure a fazer o que você não sabe fazer ainda. Mas eu preciso pegar o projeto, eu preciso aprender. Pega o projeto, contrate uma assessoria, entre em contato com alguém que você tenha confiança e aprenda, escute, ouça. O aprendizado é a mãe de qualquer sucesso profissional. Sempre tenha isso em mente. Vamos falar pela segunda objeção, segundo problema que muitas pessoas encontram, que é a falta de oportunidade. O que é a oportunidade, pessoal? A gente sempre gosta de falar, uma frase que não é minha, que provavelmente você já ouviu, que a oportunidade é, sucesso, na verdade, é a junção de preparo e oportunidade. Sim, a gente demanda de oportunidades também. Porém, a gente pode acessar essas oportunidades como? Tendo um bom preparo. A oportunidade do projeto, trabalhar com o bom tome. Qual que é a oportunidade? É a demanda dos clientes. É a pessoa que vai construir, não sabe quem contratar, não sabe por onde começar. Ali é a oportunidade. Então, você precisa, sim, acessar essas oportunidades com o quê? Conhecimento, aprendizado e consciência de que você tem que estar sempre, sempre estudando, sempre, sempre avançando, nunca parando. Porque, sim, voltamos a falar sobre a questão das IAS. Muitos engenheiros vão ser substituídos, os que fazem a parte lógica apenas. Agora, os que vão além. Resolvem problemas e situações que vão além da lógica. Meu amigo, vou ser sincero pra vocês. O que a gente resolve de coisas que vão além da lógica é muito grande. É aí que você se destaca. Você cria oportunidades que muitas pessoas não enxergam. Então, vá além. Se você pegou um trabalho pra fazer, faz. Mas faça o bem feito. Bem elaborado, bem estudado. De maneira que você tenha consciência de que quando aquilo for executado, vai chamar a atenção. Vai ser um plus a mais. E, terceira situação. Dificuldades com números, dificuldades com contas, dificuldades com matemática, com física. Pessoal, isso eu digo pra você que em 99% das pessoas, né? A não ser que pessoalmente tenha alguma coisa que não seja neurotípica, né? Ter uma condição psicológica aí que afete um pouco o entendimento exato das coisas. Mas a matemática e a física, ela é muito lógica, como eu falei pra vocês. Então, conta. Primeiro que você tem softwares que vão te auxiliar muito nessas análises. Você vai ter bibliografias que vão te ajudar muito no entendimento do funcionamento de uma estrutura. Não se prenda ao fato de você fazer um curso e não entender 100%. Vai fazendo, vai treinando, vai desenvolvendo. Todas as vezes que você voltar a estudar um assunto, você não volta da mesma maneira. Toda vez que você tiver que estudar ali o cálculo de vigas. Uma, duas, três, quatro. Vai chegar uma hora que você, toda vez que você vai aprender uma coisa diferente. O resultado, ele vai vir mais rápido. A prática, o treino, é o que faz um bom profissional. Não espere que a prática venha sem treinar, sem você se sacrificar, sem você se dedicar. Porque precisa haver um entendimento da matéria, porém você precisa se dedicar. Na hora de você começar uma literatura técnica, você não está entendendo nada, vou desistir, fecha o livro, tchau. E vai fazer outra coisa que não seja trabalhar. Leia, porque eu não estou entendendo isso, marca. Não estou entendendo aquilo, marca. Vai, assista uma outra visão. Com o advento da internet, temos aí situações que a gente pode ver o mesmo assunto na visão de vários professores. É o que eu costumo fazer. Se eu estou com um problema, eu não estou conseguindo aprender, eu tento ver diversas maneiras de analisar. Claro que você precisa sempre seguir uma metodologia. Porém, para entender aquilo, você pode sim analisar diversas visões do mesmo assunto. E o entendimento dessa matéria, dessa dificuldade que você está tendo, vai se tornar cada vez mais fácil, vocês vão entender. E é muito legal também, pessoal, se você está começando agora a trabalhar como projetista, entender que você nem sempre precisa começar gastando com ferramentas caras. Vale se alentar a quê? Sim, softwares pagos, ferramentas avançadas, elas são necessárias para um projetista de sucesso. Então, para você ter produtividade, preço, que possa concorrer com seus concorrentes, e você tem aí uma entrega de uma qualidade cada vez maior. Então, é muito necessário que você tenha, sim, ferramentas cada vez melhores. Mas se você está começando, vamos lá, um jogo rápido. Quer calcular pilar? P. Calc. Quer calcular estruturas metálicas? Metal aço. Quer calcular fundações? Muitas planilhas na internet que você encontra de maneira gratuita. Ou você compra para um preço muito acessível. Quer calcular vigas? Tem um aplicativo da TQS e tem também o cálculo Vigas Online. Que você calcula online na Vigas, você consegue ter os momentos ali e calcular a flexão simples. E diversas planilhas também. Então, você tem ferramentas gratuitas que você não precisa pagar. Até o próprio software AutoCAD. Tem aí opções gratuitas, não tão sofisticadas como AutoCAD, mas que trazem para você aí uma condição de você começar a trabalhar. Então, você não demanda de investimento inicial. Porém, quando for começar a rodar, o mais importante é você estudar. E aprender a dominar os projetos. Seja a Avenida Estrutural, seja o Concreto Armado, seja a Fundação, seja a Contenção. Qualquer tipo de projeto. Você precisa dominar. Você precisa estudar ao ponto de que aquilo seja natural para você. Interessante também a gente salientar que as normas, elas estão sempre em revisão. Esse é um erro que eu vejo em projetistas muito antigos. Existem escritórios grandes de projetos. Utilizam software de 2008 ainda, 2005. E uns de 90 e pouco ainda. Então, você teve uma atualização de normas. Como que você pode se basear em sóciação antiga? Ah, não vou gastar. Não vale a pena. Esse faz a mesma coisa que o outro. Faz, pessoal. Mas você já não está mais dentro da norma. Ah, mas se naquela época ficava em pé, agora não vai ficar. Por quê? Vamos entender uma coisa. O que protege um projetista estrutural? O que garante que, em caso de colapso, em caso de patologia, em caso de queda, você seja eximido de culpa? Qual que é a única proteção que você tem? São as normas. Ah, mas eu segui a norma de 1992. Deu problema? Pode até ser que aquilo não seja a causa exata do problema. Mas aquilo vai atelar a responsabilidade a você e vai fazer com que você tenha que responder sim. Então, é um tiro no pé acreditar que você não precisa estar atualizado nas normas. Até porque as normas, elas vêm aí até para facilitar a vida, pessoal, tá? Vamos pegar o exemplo da alvenaria estrutural. A última revisão de 2020. Possibilitou a gente trabalhar com paredes com lâmpadas acima de 24, mesmo não armada. E diversas outras alterações. Então, trouxe aí benefícios de cálculo. Situações que a gente pode otimizar e trazer mais benefício, tanto para o nosso cliente, como para a segurança do edifício, análises mais criteriosas. Até porque a norma, ela é sempre baseada em testes, em ensaios, em condições ali de aprendizado com o que já foi feito, tá? E, ó, vou ser bem sincero para vocês. A partir de agora, a gente vai trazer, como eu falei lá no começo, tá? Uma sequência de vídeos aí focados aos projetistas estruturais, que estão começando, que já estão querendo mudar de área. Enfim, então fica ligado no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, que muita coisa boa está por vir. Tranquilo? Assim, vocês já perceberam, temos um cenário novo, né? Temos um escritório novo. Então, isso é o começo apenas de muita coisa legal que está sendo desenvolvida, né? Então, fica ligado que esse ano, os próximos anos aí prometem muito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.